Oi, crianças! Vamos para a nossa correção. Crianças, no número 9 pediu, né, para ver aqui quantos quilogramas tem a mala azul. Aí era olhar aqui, né, na segunda balança, que são 22 quilogramas, certo? B, nós já falamos como saber a quantidade de quilogramas da mala preta. É só tirar 45 quilogramas que pesavam as duas malas, menos 22 que a azul pesava. Quanto que ficou? O valor que ficou, que sobrou, o resultado é o que pesa a mala preta, certo? Aí, crianças, pediu para desenhar o material dourado, indicando a quantidade de quilogramas das duas malas. As duas malas pesavam 45, não era? Então, nós vamos fazer 5 dezenas. Aqui, ó. 5 dezenas, ó, 4 dezenas e 5 unidades, certo? Aí, na letra C, pediu para riscar a quantidade da mala azul. A mala azul não pesava 22? Então, tira aí duas dezenas e duas unidades, porque 22 é duas dezenas e duas unidades, certo? Aí, pediu para fazer a conta. Como que nós vamos fazer essa conta mesmo? Pegar o valor das duas malas, 45, menos 22 da mala azul, para saber o valor da mala preta. Então, 45 menos 22 é igual a 23. Então, a mala preta pesava 23 quilos, certo? Aí, vocês vão colocar o número 23 aqui também, tá? Próxima atividade, olha lá, é para observar os ápacos, né? O primeiro ápaco aqui, quantidade que tinha, e quanto que ficou no segundo. Como que nós vamos fazer? Qual adição foi realizada no ápaco? Gente, olha aqui, nós vamos fazer aí, ó. É uma adição, certo? 35 mais, 35 mais 4 argolinhas que ele colocou aqui, quanto que dá? 35 mais 4 é igual a 39, certo? No próximo, fazer adição também. Aqui tinha 62 mais, aumentou aqui, não tem só duas unidades. Quantas tem a mais? 6. Quanto que é 62 mais 6? É igual a 68, tá? Aí, aqui embaixo, a subtração. Vai ver aqui, no primeiro quadradinho, quantos tinha, quantas dezenas, quantas unidades, certo? No segundo quadradinho, ver se tem a mesma quantidade. É, se aqui tinha 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas, e aqui tinha 8 unidades, aqui tem 5 dezenas, e 2 unidades. Quanto que tirou aqui? Tirou 1 dezena aqui, e 6 unidades aqui. Então, eu vou pegar 68 menos 16, que é igual a 52, certo? Aí, no desafio, pediu para fazer o desenho, né? Da quantidade de beijinhos e brigadeiros, certo? É, 43 beijinhos, desenhar. Então, aqui, ó, pratica, ó. 4 dezenas e 3 unidades, certo? E depois, tem uma dezena a mais de brigadeiros, 43 mais 10, uma dezena, não é 10 unidades? Então, nós vamos aumentar mais um, mais uma barrinha de dezena, ó. 1, 2, 3, 4, 5 barrinhas de dezenas e 3 unidades. Como que nós vamos fazer essa operação? Nós vamos colocar 43 mais 53, que é igual a 96. Aí, então, quantos doces Laís fez para o seu aniversário? 96 doces, certo, crianças? Então, nossa correção, nós fizemos até a página 41, certinho? Um beijo, fiquem com Deus e até daqui a pouco, com a aula de geografia, ó. Beijos, meus amores! A Tia Vanessa adora vocês! A Tia Vanessa adora vocês! A Tia Vanessa adora vocês! Vamos lá.